...de maconha que foi apreendida. Dou um pulo com a Roberta Cunha de Toledo, que traz esse destaque. Bem-vinda, Roberta. Depois de mais de 40 quilômetros de perseguição, a polícia apreende mais de uma tonelada de maconha. Já, já eu trago os detalhes. Em instantes, eu vou com a Roberta Cunha de Toledo, mostrando essa perseguição. Ainda hoje tem destaque para o clima, destaque para a dengue. Também informação para você começar a sua semana com a gente. Eu, claro, quero você...